Ela está topando. Beto, você é um grande insatisfador da minha filha. Quer dizer da minha alegria, da minha satisfação, primeiro ano do nosso governo, seis meses, e um trabalho bastante exaustivo de toda a nossa equipe de governo, equipe esta que eu quero aqui, em nome do nosso secretário Ricardo Fazinho de Turismo, secretário de Esporte, Beto de Mazinho, cumprimentar todos os nossos secretários, em nome do meu assessor Edilson César da Praia Grande, da minha secretária particular, Ana Gabinete, a Cíntia, cumprimentar todos os funcionários da Prefeitura. Dizer que, de forma muito democrática, nós assumimos um...